Mais um boss desta vez aqui nesta zona, portanto vamos derrotar aqui este boss. Vou tomar um colegueiro aqui. Derrotado, ele vai largar então este objeto. E agora temos este objeto aqui. E agora este objeto está distribuído em todos estes pontos de guardião. Portanto, todos estes pontos de guardião, basicamente. E nós temos o objetivo de transportar isto até ao meio. Portanto, ele vai apontar, se vocês repararem, ele está a apontar para um lugar que é exatamente aqui o meio. Portanto, ali, aquela torre grande agora ali no meio. Portanto, nós vamos ter que levar isto, não é? Porque vamos atirar. Mas basicamente isto fica muito complicado. Mas, se transportarmos isto até à torre, vai acontecer então uma coisa muito fixe, que vai nos gerar então outro objeto mítico. Portanto, como vocês podem ver, isto está a apontar aqui para a torre. Para um sítio característico. Isto está nos este bustezinho aqui de antigravidade. Não é grande coisa, porque a distância do mapa ainda é grande. Mas nós vamos aqui levar então, esta partícula, ou como é que isto se chama, ao sítio que ela pretende. Portanto, encaixando, não é? Esta partícula, pumba. Portanto, recebemos então, as botas de pulo do pináculo. E agora vamos equipar então estas botas. Portanto, UI. Vamos ver como é que isto funciona. Portanto, isto é um boost. Isto funciona como asa delta. E vocês estão a ver que isto pode selfar muitas, mas mesmo muitas partidas, não é? Não é assim grande coisa, não é? Eu pensei que fosse um bocadinho melhor, porque o set, um dos sets, a fundação, no vídeo, ele voa. Portanto, isto poderia dar para voar durante um certo tempo, como um jetpack. Mas, basicamente, isto é só para dar algum avanço, saltar. Agora, claro, nomeadamente, temos então uma situação que podemos usar, então, todas as torres de guardião, que dão um impulso ainda maior. E utilizar estas botas para chegar a um nível, ao mais longe possível no mapa. Portanto, é um bom item para vocês terem mais deslocação, não é? A movimentação do mapa. Mas, não é um item que seja necessário, do tipo, vai fazer a diferença no meu jogo, percebem? No entanto, pode fazer a diferença, não é? Mas, se calhar é preferível ter armas, do que ter este bustozinho, não é? Não sei o que é que vocês pensam, digam nos comentários. E vamos, então, para o próximo BOSS! Que é, basicamente, o próximo vídeo. Haha! Tchau!